Boa tarde, Presidente. Minha é a busca de cá, meu nome é Stanley Brown, antes de me ter 84 anos. Beber Royer, me conheço, fez 60 anos, mais ou menos. Eu tenho 4 anos, mas eu vi hoje, e vivo de outra banda, eu vivo de um quartier, mas não sei se me conheci com outro, e sei, tem 2 anécdotas, como eu conto a minha relação turbulenta, como eu tenho com o Beber Royer, em sua vida. Também não estava mais um bom amigo, e estava sostenendo-me, e também não estava quase brincando com o outro. Está passando o seu carácter e personalidade, e diz-me, dame, nós gostamos de criticar, e dame, gostamos de criticar. 60 anos passaram, não estava tendo roupa e recreação na colchão. Recreação estava trabalhando em tambor, e vai montamento. Doce de recreação estava tendo, estava tendo clube, estava tendo balhamento, estava tendo, não, 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 não. Então, e duas coisas estavam até ilegais, para o governo central dominar, para o elitário blanco. A minha topa, não sei o seu nome, não sei o meu 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 nome. Então, 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 cana, móvel, a boba, minha colabra, cuba, modem, tudo isso, tudo isso, tudo isso, não sei o meu nome, então, Então, a minha topa, 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 bom, Nossa senhora, que hora você vai comer já cá, você falou que estou gostando disso. Então eu disse, a mim, o meu homem, o que está mostrando para mim, o meu homem, ele disse que está gritando. Ele disse, ''Jô, que hora você vai comer Jaca?'' O que você está aqui agora? Há então de afar. O que você está gritando? Se eu não mudei, isso eu te duro. É o que eu quero. Quando eles falaram, voam ali para mim. Então o que eu disse? Essesse não. Não é que nem você. Ele disse no, não é que eu moro. E tirou o golo. Bem, nós estamos começando com vocês. mas o outro, mas é o momento para demonstrar seu carácter. Isso é um perigo, isso é uma coisa de molestia, seja o homem ou o homem, isso sai sustentável. Então, na verdade, quando estava atrás de mim, ele apontou-me a arma, e disse, não, ele está bom, você está bom. Já, agora a polícia vai nos mostrar. Ele disse, eu tinha um amigo com você, eu disse, eu vim com o LIBIR com o LAF do quartier. Ele disse, eu chamo-me, chamo-me, chamo-me. Eu tinha dois amigos que me chamam, e eu tinha dois anos, 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 eram seis. Eu tinha dois anos e eu tinha dois anos, e eu, vim, verdade, era o Wagner, queria parar, e ela disse, então, eu, sim que busque o problema, e eu disse, primeiro, que eu bebe, ajuda-me, saia e fez uma luta, e isso. Pois como a grita é anglo, como o nome, é o rio. E então, muitas horas, há pouco depois, Eu acho que 40 ou 50 anos depois, eu tenho um certo nível de fama na comunidade, e eu também. Eu tenho publicado o vídeo que eu reconheço. Então, eu tenho um panflete, de vez em quando, para mim que o vídeo saia, posso me dar conta? Então, eu tenho conta que a maioria não estava criticando o vídeo, mas eu tenho um pensamento que o sindicalismo não pode influenciar a dor de partido político ou não, de maneira que está a suceder com o Godet, e, tampouco, a dor de igreja, de maneira que está a suceder com o Bebê. Então, eu tenho criticado dois. Então, nessa sala minha placa, o pamplet, e, Vito, eu tenho que vender, mas é o pampleta, a minha placa, a minha pila, então é muito grande que a gente está vendo, e a placa não está na casa, não tem placa boa para a mesa, então a minha placa é o pampleta, então a minha placa é o pampleta, na pós-cantor, na outra banda, então a minha venda, a sala, a lança loteria, o tempo é quando eu vou ganhar um lot, eu vou subir lança loteria, e a gente paga o zeng, e a gente paga um lot, ela vai cobre, ela sai, e ela topa a mim, a minha topa, quando eu acorde bom, a minha crítica é também, então a minha tem um problema aqui, mas a gente vai reacionar, eu vou ter dúvidas, eu não sei se vai vir em trouble, peleia, eu não sei o que vai passar, e é um momento, eu não sei se vai passar de outro, e eu disse, aqui, tem mais problema, eu vou ter bebo com o gudete, quando ela passa, bebo a queda para, a queda para, e eu disse, Brown, tem problema com o gudete? eu disse, eu disse, eu disse, eu não tenho problema com o gudete, não está pleitando, tem um sindicato, tem um sindicato, tem um, não tem trabalho. Sobre o gudete, tem um sistema para quem era o gudete. Então, eu disse, tem um trabalho, fique, tem um trabalho, certo, o nosso pai vai o que é a pleta. Quando ela passa de dois b, ela está ali feia e auto, então ela vai, ela vai, ela vai bebe, ela vai ame, ela vai bebe, ela vai bebe, ela vai bebe, ah, mas que é a stand-by, eu disse, já, al menos, não lhe brinca nem dois. Ela vai ficar, ela vai ficar, ela vai soprando, ela vai, ela vai com as que perguntar assim, perguntar o louco. E tem que ter medo e eu digo, eu penso que é um capítulo bruxa. E eu digo, por fim o instante, o louco está me por ajuda. E sabe que eu te conto com a minha anécdota, com a passar minha vida junto com Beverly Royer, para mim um grande homem, um exemplo, um homem que sempre está disposto para ajuda. Da uma ou outra maneira, é te ajuda a gente pobre com comida, é te ajuda a sindicatos com sabedoria, ela vai dentro política, nós temos que ter conta que nós que é 100% bonita para ampliar, por certo. E eu quero que a gente tenha um homem muito grande, muito grande de nós, um ícone da nossa comunidade. Eu espero que o governo, o nosso tema, o curva de vinha da nossa vista na Riva Brion Plain, com uma estatua para um homem que vai ter um di lado do nosso cantor para olhar. ha? Mascher Danko. Obrigada.